29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Música Toca o negócio aí. Música Salve rapaziada, estou com o GFM, essa é mais um vídeo para o canal, para quem está chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte, compartilha, deixa seu like, Não esquece de deixar o like não hein galera, finalzinho do vídeo, deixa o comentário também, galera, vou fazer um vídeo diferente para vocês aí, saem de férias agora, em busca da Barra Grande Bahia, Eu e Deus, O que é que o corpo, não está só o corpo, o espírito está aqui não, Bem louco, Chama em 51, já sai dormindo, Isso aí então galera, passar lá no último monte de acessórios, deixar umas encomendas da loja, da loja dela mais uma vez, E estou saindo, meu hotel é só no domingo a partir das 2 horas da tarde, estou saindo agora de 4 horas da tarde, no sábado, vou ver se eu vou até conquista, dar uma ancorada lá e sair amanhã cedo, É uma coisa que eu nunca fiz né, pessoal que conhece sabe que não para para dormir, quando nós leva o pote, mas dessa vez eu não para para dormir, As estradas para chegar lá eu fiquei sabendo que é de terra hoje, viu, A doutora aqui alugou o hotel lá para nós, pagou e não me conta o que eu quero estar de terra não, nunca coloquei a doida na lama que está só chuva, meu velho, Vou gravar tudo para vocês aí, diz que só chega quem tem 4x4, quem não é de 4x4, deixa o carro no lugar e a loja fretando, o pessoal está levando, O pessoal vai acabar de chegar lá, só quem é de caminhonete 4x4 mesmo, está chegando lá, vamos ver como é que vai ser, Então é a primeira vez que eu vou estar colocando a Dodge no barro, eu fiquei sabendo isso hoje, mas eu vou mostrar tudo para vocês aí, né Loh? Não, não que deselegante Então é isso aí galera, vai continuar de dado no vídeo É, galerinha Oca tá escura Lá em Salinas, buraco, em riba de buraco Estourado pneu até de carreta Tem um buraco que é maior que o lago lá de casa Aí a Serra do Marçal despencou Não estão deixando passar por lá Passando por outro caminho aqui, por dentro de Poções E a estrada também Barrancola Tem um desviozinho lá Vamos tentar passar por aqui Mas eu não tô vendo ninguém não, só tá vindo Toda hora Deixa eu ver as caixinhas do Não Está sendo uma serrinha boba aqui Ó Tá enfermo, véi Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Tem um barato que está indo para a barata Tu é doido Tá Emanuel Vitorino ali A água passou por cima da rodovia Ó O lugar tá escuro pros baianos Ó o freemotor da caminhonete acionando Essa luzinha gritando painel ali Aqui O freemotor dela Aí eu tô com seus pés Ó o caminhão mesmo Ó Ó Ó o desenho No choquinho Ó o choquinho Olha isso Olha que paisagem bonita Troquei de telefone Não sei se tô gravando na câmera certa De vídeo Se não tiver a imagem da diferente Agora eu troquei de telefone É só o caderno no aiz Não, foi você que pegou ela Eu? Ontem eu te entreguei tudo Você tinha pegado o fone dentro dela E ele tava aqui Ah, tava, sempre tava O buraco é grande O povo tá enrolado com essas pistas aqui Pra aí, ó Vou gravar pra vocês aí Tu é doido Calava que o povo já cortou ela O cara derrapou aqui de caminhão violeta Eita, desgrama 200km, tá marcando 6 horas, galera Furou não, meu velho Pra botar baixo Boca tá escura Acabou, capotou Maroc Assim que era raios Entrou botando, né, meu velho Vambora Deixa eu jogar Bora se jogar, galera Bora, não Ô, bonecão Aí sim, ó Tu é doido É galera, a rodovia Vai que tá Não tá passando Só então dá um desvio ali pra ver Aí Vamos tentar caçar um desvio ali Ê Ê Ê Ê Viaginha Falou, meu truta Falou Não é lá, se liga Bora seguir o corpo de bombeiro ali Que parece que ele faz eu desvio Tu é doido Agora a galera tá reunindo aí pra fazer um desvio E não chegou bem na hora, hein Hã? Feito toda hora Deve ter um desvio Chegando Porto de bombeiro, pô Tudo junto, ó E aí, chefe É longe o dizinho? Hã? É longe? Rapaz, não é muito longe O bombeiro vier no socorrer A gente aqui Quer pegar essa estrada Aí pra sair em Itabu Lá trabalha uns Trinta, quarenta minutos Tá, beleza, então Meu Deus All in Tchau